E você, Carol, quando você começou a entender os pontos do seu corpo, você ficou assustada? Não, não fiquei assustada não. Foi muito bom. Foi muito bom porque foi natural. Não foi, na época, a pornografia não era tão acessível. Então, pra você ver coisa pornográfica só, videocassete, uma coisa que nem existe mais. Então, foi muito na curiosidade, muito banho, muito óleo, muita coisa assim que foi natural. Então, foi muito bom. E o que me deu possibilidade de compartilhar o meu corpo introduzindo quem estava comigo. Eu dizia, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Então, não foi assustador, não. Foi muito satisfatório. Isso é muito louco, que pra nós homens, a gente não tem tanto, não troca tanto essa ideia sobre o que faz tesão, o que te dá tesão. A gente não tem essa troca. Não tem nada que faça um homem conversar sobre as relações não sexuais dele com uma outra mulher, mas dele com ele mesmo. Isso a gente não tem. Então, tipo, eu não paro pra falar com o meu homem, mas aí, fala aí. O que é que te dá tesão? Tipo, não rola ainda, entendeu? A gente não fala sobre sex shop, tipo, eu me amarro em sex shop. Me amarro. Porra, sex shop, porra. Aquela bucetinha. O Felipe tá até aí, ele me deu uma bucetinha daquela de presente, sério. Eu gosto muito. Mas aí, tipo, meus amigos não têm essa parada. Quando eu mostro... Que maravilha! Agora tem o Egg, né? Tem aquele... Ah, sim, sim, sim. Que dizem que é maravilhoso. E você se sente pronto pra quando o seu filho crescer e você ter que contar, explicar pra ele as coisas? Cara, pra mim é muito... O que eu te falo, a relação que meus pais tiveram comigo com a minha vida sexual foi muito, como diz o Hatch, libertina. Né? Libertina que eu digo dentro do processo de, tipo, se conheça. E eu tô do seu lado, independente disso. E é isso que eu quero estar com o Matheus, é tipo, se conheça, vai se descobrir e eu tô contigo pra sua felicidade. E pronto. Eu acho que se a gente partir desse princípio, muitos dos nossos problemas já começam a ser resolvidos. A gente começa na autorização. Quando o pai e a mãe autorizam, a gente a qualquer coisa. Desde gozar, ser feliz, a gente vai muito mais leve pra ver. É verdade. Uh, eu me joguei. Alô, avó, obrigada por tudo. Ó, hoje em dia, você gosta mais do arroz e feijão, da coisa mais tradicional, ou você é da selvageria? Ah, vou te falar, não sou nem do arroz e feijão, nem da selvageria. Eu sou do rodízio. Eu quero mudar toda hora, meu irmão. Eu não gosto de ficar com o mesmo prato, blá blá blá. Eu gosto de ir, ai caralho, hoje é risoto, amanhã é lasanha, arroz e feijão, aí bota uma batata frita, ai caralho. Aí às vezes tem uma mistura, uma coisa com a outra. Mistura ali, uma coisa com a outra. Joga água pimenta, é porra, eu gosto de ir, mas você... Claro, olha, eu vou te falar, hein. Uma parada muito louca, que mulher, tipo, cheiro. Mano, o cheiro da mulher, ainda mais da mulher preta. Eu gosto muito de uma parte do livro da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que ela fala desse cheiro da mulher preta. Caralho, velho. Quando você aprende a apreciar esse cheiro, tu não quer outra coisa. Tá emocionado. Sério, de coração. Ele tá emocionado. Ele tá emocionado. É, pô. É uma coisa que, tipo, sei lá, é quase um, vamos dizer, quase um Viagra. Pra quem sabe apreciar. Sem sombra de dúvida. Porque é uma coisa que é mais forte do que eu, sabe? Tipo, já tive relação com mulher vermelha, branca, mas vou te dizer, quando você... Ai, caralho. Isso é feromônio. É, tipo, vontade de dormir junto, só pra ficar o cheiro. Não sou muito de dormir muito bom. O que é feromônio? Me explica que eu sou leiga. Tô aqui pra isso, gente. Você viu? Feromônio é quando a gente, inclusive vários perfumes utilizam feromônio. Perfumes caros, super famosos, utilizam feromônio. Porque o feromônio é aquilo que a gente reconhece primitivamente como algo que nos dá tesão. Então, muitos animais cheiram uns aos outros antes de cruzar, antes de fazer lá o ato sexual do animal irracional que não é o ser humano. Você tá me chamando de bicho? Não, eu só tô te chamando de... Tô dizendo que você tem... O sexo é uma ação primitiva. É a nossa ação mais primitiva. Ninguém nos ensina a transar. Na hora do sexo, a gente sabe exatamente o que fazer. Porque tem memórias na gente que, anteriores, é a nossa presença no mundo que nos ensina. Vai ser batido com a insônia. Você tá de brincadeira, cumpadi? Um papo desse, cumpadi?